Eu devo ter comprado pra todo mundo! Eu desisto e eu vou lá comprar a arte e eu vou esconder! Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, meus amigos, é um vídeo de revelações bombásticas Hoje eu convidei todos os participantes da Elo que estão aqui na nossa Elo House de praia Pra contar um segredinho pros outros participantes do grupo Como o nosso grupo é literalmente uma família Eu acho que chegou a hora da gente estreitar um pouquinho mais os nossos laços O desafio que eu vou propor pra vocês hoje é um desafio muito sério E que eu preciso contar com a lealdade de todo mundo pra todo mundo falar somente a verdade Posso contar com vocês? Pode! O que eu pensei pro vídeo de hoje é o seguinte Cada participante que tá sentado aqui nessa roda vai ter que revelar um super segredo neste vídeo Ah não! Eu só quero saber coisas que vocês não contam pra outras pessoas Eu só quero saber segredos que apenas vocês guardam pra si Mas se eu não conto pra outra pessoa, por que eu vou contar pra vocês? É, porque a gente é um pro grupo inteiro Não vai pra aí Não, vai pra aí Não, vai pra aí Não, não vou contar isso Calma, calma 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 Por exemplo Do nada eu peguei a escova de dente do Enaldo, passei na privada O que? O que? O que? O que você falou da minha escova de dente? Não falei nada de você não, dá licença Eu quero saber de uma coisa, nós somos ou não somos uma família? Sim, somos Depende Você consta todos os seus segredos pra sua família ou não? Não Justamente para os integrantes aqui da ELO Terem mais coragem Se encorajarem mais Para poder revelar o segredo bombástico da vida Aqui em público Não, calma, segredo bombástico da vida Eu falei que eu vou revelar um segredo Não, mas tem que ser minimamente bombástico Tem que ser um segredo meramente legal Todo mundo que está aqui vai pegar um papelzinho E vai escrever o seu super segredo De maneira anônima Em um papel e depois todo mundo Vai colocar aqui nessa caixinha No final do desafio eu vou ler e revelar O segredo de todo mundo para vocês Porém de forma anônima Mas se você reconhecer minha letra Vamos escrever em códigos Vamos escrever todo mundo em letras de forma Eu não sou um detetive Vou escrever igual o Breno, é tudo torto Enfim Antes da gente sair e escrever os nossos segredos E colocar eles aqui nessa caixinha Eu queria pedir para vocês Não esquecerem de deixar o like nesse vídeo Que é muito importante 100 mil likes é a meta E batendo 100 mil likes Eu posso trazer a parte 2 desse desafio para vocês Beleza? Se inscrevam no canal também Se você não for inscrito Para você não perder os próximos vídeos Não se esqueçam também Galera de me seguirem no meu Instagram Que é arroba Enaldinho De me seguirem no meu TikTok De me seguirem no meu Twitter E sigam em todas as outras redes sociais Além do YouTube também Para vocês ficarem punidos de todas as novidades Que estão acontecendo na minha vida E agora meus amigos Já que a gente vai poder escrever os nossos segredos De forma anônima Nós podemos sair Pegar um papelzinho Vamos cada um escrever o segredo E aí com os segredos inscritos E na caixinha A gente volta para cá Fechou? Fechou? Tá Eu tô com muito medo de fazer isso aqui Só que eu... Não Eu prometi A gente é uma família agora Então eu preciso ser 100% honesto Mas eu acho que se descobrirem que sou eu Eu acho que não é só uma pessoa Que eu ia ficar bravo comigo Eu acho que são todos Que vão ficar bravo comigo Acho que só nessa viagem Isso aqui que eu vou escrever Já aconteceu umas 10 vezes Ah, tô falando demais Deixa eu escrever aqui E tenta adivinhar aí Lá na hora depois Qual que foi o meu segredo Tomara que ninguém adivinhe Já peguei um papelzinho aqui E eu vou escrever uma coisa Que eu não queria que ninguém soubesse Pelo menos não vai ter meu nome Deixa eu escrever aqui Ô, ô, ô Pode não câmera Fica quieto Não vou mostrar ainda não Que isso Eu vou mostrar quem é eu Que tô escrevendo Esse aqui eu duvido Que alguém vai imaginar Que sou eu Duvido Então, gente Depois de pensar muito, muito, muito Eu não tô lembrando de uma coisa Tão, tão bombástica assim Que seja o segredo da minha vida Só que Eu tô lembrando de uma coisa aqui Que eu tenho certeza Que todo mundo dessa casa já fez O que será que é? Ó, gente Já que me mandaram falar a verdade Eu vou jogar a verdade toda aqui Agora eles que lutem Pra lidar com ela O meu segredo Ele é um pouco constrangedor Mas eu tenho certeza que muita gente Que tá assistindo aí Também tem esse mesmo segredo O segredo que eu vou escrever nesse papel Eu fico até com medo de escrever Porque é um segredo que se a galera Descobrisse que era meu Com certeza a galera ia querer parar De andar comigo Eu vou entrar na brincadeira pra valer E vou revelar o segredo bombástico É, rapaziada Eu realmente não queria ter concordado Com esse desafio Mas já que eu pra ser sincero Eu vou ser sincero Porque eu sou totalmente a favor da verdade Porque a mentira tem perna curta, né Então vocês não podem saber o que que é não Ai, meu Deus Depois vocês não reclamam não Ai, ai Galera Pra ninguém saber de fato De quem que é cada segredo Vamos todo mundo pegar o nosso segredo E colocar aqui nessa caixa Todo mundo colocou? Sim Vamos fechar Sacode aí, Fábio Vamos embaralhar bem isso aqui Olha, eu acho que agora não tem nem mais volta E por que você é feliz desse jeito? Porque eu vou descobrir revelações bombásticas dos meus amigos É, só não vai saber E a gente vai descobrir a sua também Você não vai saber quem que é quem É Já chacoalhei bem todos os segredos, galera Eles estão bem aqui Confesso pra vocês que eu tô com medo De ler os papeizinhos dentro dessa caixa Mas como tem o segredo de cada um de nós aqui Eu acho que é como se fosse um selo da nossa reunião Todo mundo tá expondo uma coisa muito pessoal Para os outros participantes da ELE Eu tô preparado pra começar O que vocês acham? Eu também Ah, eu tô nervoso Não vai, preparada é uma palavra assim muito forte Não vai Bom, vamos então, galera Pegar aqui o nosso primeiro segredo Deixem nos comentários De quem vocês acham que é cada segredo Vou começar pegando um segredinho aqui Deixa eu dar uma lidinha Preparado? Sim Olha Lê logo, Arnaldo A gente já tá julgando o segredo Legal, né? A gente é uma família Não é pra rir Tá bom, tá bom Desculpa O primeiro segredo que eu peguei aqui Eu peço até desculpas por ter rido Mas é o seguinte Faço o número 2 Quando estou nervosa barra nervoso Eu tô sem entender Tipo assim, quando a pessoa tá nervosa Ela automaticamente faz o número 2 Mas quem escreveu isso O problema é que tá nervoso agora O nervoso agora Eu acho que a gente escreveu nervosa E quis consertar falando que era nervosa É só a gente sentir o cheiro agora Deve ser uma menina Porque agora a pessoa é nervosa Eu tô sentindo agora, gente Então, Biel Não, mas olha só, presta aqui o papel Aqui, ó Não, escreveu aqui nervosa E corrigiu colocando o o Biel, presta atenção A pessoa é inteligente, né? Ela escreveu nervosa primeiro Pra enganar todo mundo Tá caladinha aqui Tá nervosa por quê? Tá nervosa Por que você tá aí? Eu tô morrendo de nervoso Você não tá com vontade de fazer um... Não, porque senão tá ali no banheiro E não aqui, né? Meu Deus É, galera Faz sentido, faz sentido Pelo visto Temos alguma pessoa que Quando fica nervosa Eu acho que é você, né? Por que você acha que sou eu? Porque você tá jogando pra todo mundo Você fica olhando É verdade, é verdade Será? Ah, galera Bom, infelizmente Vocês vão dormir sem essa, entendeu? Deixem nos comentários De quem vocês acham Que é esse segredo aqui Já pra começar o vídeo Um segredinho constrangedor Vamos pegar mais um segredo bombástico Aqui da Elo Pra revelar pra vocês Comi O quê? Melancia? Gente, esse segredo aqui Você nem leu Como meleca do nariz Escondido Ai, que nojo Pô, gente Que que é isso? Ai, que nojo Que nojo, gente Pelo amor de Deus Nossa, não Quem que faz isso? Mano, tem um gostinho maior salgado Creveu O quê? Não, gente Não, gente Vocês nunca Vocês nunca fizeram Vocês nunca fizeram isso, não? Que nojo Catarrama na garganta Que arroto Não, Bia Eu não sabia que você era Um amante de moleque Vamos para um terceiro segredinho Aqui da Elo E vamos ver, né Pelo que eu tô entendendo Aqui a galera É bem nojenta Aqui da Elo A gente tá virando mais amigo Tá percebendo que os amigos São nojentos Exatamente O quê? Nossa Eu achei profundo O Enaldo poderia usar Mais desodorante Quem que escreveu isso? Foi você, Biela Mas eu não era do Catarro? Foi você, então, Luísa Você tá vendo? Não é segredo anônimo? Não é segredo anônimo? Foi você? Cheira aqui, Brenner Você pode fechar, por favor, o braço? Cheiro de peperoni Gente, isso aqui é fake news Não acredite em fake news Abaixo, Biela Pegue isso como uma dica De algum amigo seu Ah, galera Tô realmente triste com esse vídeo Só tem segredo aqui negativo Que queima as pessoas Não tem nenhum segredinho bombástico Não Deixa eu pegar mais um aqui Espero que o próximo segredo Seja alguma coisa bombástica Entendeu? Pra dar um bait-clique no vídeo Vou ler aqui o próximo segredo Eu sempre coloco a culpa em outra pessoa Quando peido PS Não foi o Enaldinho Que peidou no almoço hoje Foi eu Ih, foi o Gui Justamente, velho Isso é coisa de irmão Não, quem que faz esse tipo de coisa? Meu Deus, foi o Gui Não foi o Gui Que eu não lembro quem acusou Que eu tinha soltado uma falta de lença no almoço E quem te acusou foi o Gui, mano Ele tava podre, gente Foi o Gui O Gui se autodeu Gente, a gente combinou A gente combinou de manter as coisas aqui no anonimato, galera Nossa, que é o Gui O segredo de todo mundo Você se entregou no PS Se não tivesse escrito PS Você estaria no anonimato Meu Deus O segredo de todo mundo ficando no anonimato O do Gui, vamos lá e já Vamos botar qual é o Gui Se você não tivesse colocado o PS A gente não teria colocado nada Nossa senhora Bom, galera Vamos para o próximo segredo Já beijei uma pessoa Pensando em outra Meu Gente, quem nunca É Que? Que? Então foi você que escreveu É, às vezes não dá, gente Às vezes é uma coisa O que é? Me explica, então Como é que funciona esse negócio de beijar pensando em outra aí? Vai ser beijo Sabe o que é beijar, né? Sei Pensando em outra Mas por que você faz isso Se não beijar a pessoa que você está pensando? Porque às vezes a pessoa que você está pensando Que quer Foi uma delas Foi uma delas Não, gente Mas quem nunca Não, eu acho que não é nenhuma de nós Por quê? Porque a gente está revelando aqui Que a pessoa que escreveu isso Está bem quietinha por aqui Não, eu não sou É, não, você não O meu já julgado na roda Pode ser eu também, então Eu também não sou Esse vídeo aqui, galera Já está começando a ficar um pouquinho comprometedor Vamos pegar aqui Que a gente só tem mais dois segredos para colocar na roda Bom Estou com um aqui Fala logo Tenho crush em alguém Da Elo Jad 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 Especulação aqui Sem provas Pode ser Não, não O Liel está falando demais da Jad Eu não era do catarro Mas eu era da meleca É verdade Eu tenho mais apostas Eu acho que isso está muito estranho Eu não passei por tentar ser outro Ou seja Alguém da Elo realmente tem crush em outra pessoa do grupo Está nítido, né? Quem será? Eu não sei Eee, Luel 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 A gente já falou que é amizade Mas a gente também é amizade Seria Luel Vocês estavam ali começando Próxima, gente Próxima Está querendo pular demais aqui Vamos para a próxima aqui Porque está começando a ficar tenso esse negócio aqui Agora, meus amigos É o último segredo da Elo Que nós vamos revelar nesse vídeo Meu Deus Ai, meu Deus Quero só ver o que é agora Roubei o chocolate do Brenner hoje mais cedo Não Esse vai gerar briga Esse vai gerar briga Quem foi que escreveu isso aqui? Quem foi que escreveu isso aqui? Vai ficar todo mundo carado agora? Você tinha pegado o meu Eu tinha o quê? Você pegou o meu Foi você que escreveu isso, Luisa? Você já pegou o meu também, Brenner Foi você que escreveu isso? Agora fica a questão De quem o Brenner nunca pegou o meu? O chocolate Você rouba comido de todo mundo aqui Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Você já pegou o meu de cada um aqui O chocolate era meu Eu pedi para ninguém pegar Aí vou lá e sumiu Não tem como você duvidar Se você não souber quem foi Deixa eu falar Foi você? Brenner Eu tenho certeza que foi você A gente vai abrir para forrar Eu tenho certeza Então foi vocês duas juntas Você está explicado? Foi você Calma Foi você que pegou o meu chocolate Era branco Ele era Ele era branco de coco Biscojinho Enquanto não falarem quem foi Eu não comprei o chocolate A gente dá o chocolate presente É Para que sucesso todo Agora todo mundo está comendo meu chocolate Virou festa Eu devo ter comprado para todo mundo Eu desisto E eu vou lá comprar Compre o chocolate E eu vou esconder Eu estou um pouco chocado Com esse último segredo Porque é uma regra básica De convivência com o Brenner Gente, pega roupa Pega sapato Pega boné Só não pega o chocolate dele Que ele fica desse jeito O chocolate é tipo a terapia Olha, se fosse meu Você poderia pegar Agora, quando é do Brenner Fica a dica Ele é bem simples O chocolate dele Deixa aqui nos comentários De quem vocês acham Que é cada um dos segredos Que a gente revelou nesse vídeo Nós revelamos coisas bombásticas Nós revelamos coisas Extremamente pessoais Realmente nós revelamos Vários segredos De vários participantes da ela Deixamos no ar É de um de nós De quem Fica com vocês O vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like E se inscreve no canal Se você não for inscrito Para você não perder nenhum vídeo São dois vídeos por dia Aqui no canal Um meio dia Um às 19 horas E a sua inscrição É muito importante Para você não perder nenhum vídeo Me siga em todas as redes sociais Tem Instagram Tem TikTok Tem Twitter Me siga em tudo Para a gente ter o contato mais direto E as redes sociais E o canal de todo mundo Que participou desse vídeo Também estão na descrição Para você conferir o trampo De todo mundo aqui Fechou? Agora, meus amigos Eu vou encerrar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E... Pá! Tchau! 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 Tchau!